Olha só quem tá de volta, é ele mesmo, o passinho do 65 Agora a campanelinha do lá de lá fica noidinha de vez Valeu, valeu, valeu meu povo O meu voto é 65, é Flávio Dino de novo Valeu, valeu Não tem pra mais ninguém, é 65, é Flávio Dino Esse é bom e é do bem Valeu, valeu, valeu meu povo O meu voto é 65, é Flávio Dino de novo Valeu, valeu Não tem pra mais ninguém, é 65, é Flávio Dino Esse é bom e é do bem Sai, 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 sai dessa bandelinha Já conheço a sua conversa, é blá, blá, blá e ladainha Vem, 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 vem Tá todo mundo aqui, a festa só começou Vem com a gente, vem curtindo Passinho do 65, passinho do 65 Todo mundo agarradinho no passinho do 65 Passinho do 65, passinho do 65 Todo mundo agarradinho no passinho do 65 Passinho do 65, passinho do 65 Todo mundo agarradinho no passinho do 65 Passinho do 65, passinho do 65 Todo mundo agarradinho no passinho do 65 Segura, meu povo, que a mudança tá só começando É Flávio Dino de novo Deixa o homem trabalhar, rapá Melhor governador do Brasil Corio! 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 Corio!